Fala aí meu amigo investidor de Baby Doge, como vai você nessa manhã maravilhosa de quarta-feira? Eu tô trazendo aqui o Twitter da Baby Doge pra ver se teve nova listagem, se teve alguma coisa, mas nada teve aqui, tá pessoal? A gente tem a Baby Doge aí trabalhando, os seus meme coins, tem esse negócio aqui, uma contagem regressiva Que eu não sei muito bem do que se trata, será que vai rolar uma listagem aí em alguma grande exchange? Tá aqui ó, a Baby Doge tá falando que a Baby Doge vai subir aí, tem uma contagem regressiva Será que vem listagem violenta? Vocês estão sabendo de alguma coisa? Deixa o comentário aí pro velho Raul Mário descobrir o que tá acontecendo também com a Baby Doge Eu cacei aqui no Twitter dela, não achei, tá pessoal? Confesso que não achei Tem muita coisa acontecendo, ó, upgrade, volume, transform, não sei o que lá Mas nada de listagem, nada onde traga volume de dinheiro, tá? Gostaria também de ver grandes queimas da Baby Doge também A equipe não quer queimar o rico dinheirinho dela também, que ninguém é bobo, né? Tão esperando o mercado explodir na alta pra vender tudo aí Então, essa é a realidade da Baby Doge, pessoal Dificuldade de alta, não cresceu igual as outras meme coins O preço sofreu mais com a queda do Bitcoin Tá todo mundo esperando a Baby Doge explodir na alta, inclusive eu Ranking 258, 190 milhões de volume atual Tá de market cap atual, volume 4 milhões Ela chegou a ter o volume de 1 milhão Isso me preocupou bastante, mas segue o fluxo do mercado Queda em quase todos os tempos gráficos Menos nas últimas 24 horas, tá subindo 2% E aí? Conte aí nos comentários Você ainda aposta na Baby Doge? Você desistiu? O que você tá fazendo? Fala pra mim se você ainda acha que ela vai explodir na alta Que o preço vai se valorizar bastante Que ela vai pegar esses mil por cento pra cima E explodir o topo histórico dela lá na casa dos 60 O que você acha que vai acontecer? Eu gostaria muito de ver ela bater mil por cento, tá pessoal? Meu irmão tá comprado em Baby Doge Eu tenho um irmão, tá pessoal? Ele tá comprado em Baby Doge Inclusive, eu que recomendei essa compra na Baby Doge no passado E ele ficou rodando aí Pra ele não era muito dinheiro Ele falou que vai rodar até fazer mil por cento Ele tá comprado, se eu não me engano Aqui nessa região dos 32, tá? 30, 32 aqui Olha quanto tempo faz Que ele comprou essa Baby Doge Quando eu achei que ela ia subir aqui E fazer um novo padrão de alta E aí ela acabou derretendo Então a gente vai ficar segurando aí E essa posição por muito tempo Quando ela explodir na alta de fato Fazer mil por cento Eu ligo pra ele e falo Olha, já fez mil por cento E agora você pega aí sua grana Mas por enquanto Eu gostaria de comprar a Baby Doge Eu só compro se ela cair aqui embaixo agora, tá pessoal? Ganhar um zero Por quê? Porque se ela voltar pra essa região aqui Eu ganho mil por cento de alta Se isso não acontecer até setembro Até setembro Até o final de setembro Desse ano agora Eu acho que eu vou colocar As Baby Doge na carteira Vai que ela explode também Faz mil por cento aí Eu vou ficar de fora Então A criptomoeda ainda aqui Não deslanchou Tinha o gráfico mais bonito Que eu já tinha visto na minha vida Um gráfico de livro Essa região aqui Na época que eu tava tradando Eu cheguei a ganhar As graninhas com Baby Doge Era lindo demais Agora Isso meio que mudou O gráfico normalizou, né pessoal? Ele fez aí topos Topos menores Consolidações E tudo do tipo Agora Tá aqui na região de suporte Brigando muito forte Se aquela Se aquela contagem regressiva For uma listagem E uma grande exchange Pode ser que você veja O preço Aqui Explodir na alta Então eu vou ficar ligado Pra ver o que é aquilo ali Eu ainda vou descobrir o que é Mas se for uma listagem Pode ser que a gente veja Um pump no mercado Quem sabe A Baby Doge Não tá preparando Uma grande surpresa Aí pro investidor E o preço Vai desinvestar Subir aí E vai romper Os últimos topos Então Eu vou ficar de olho Tá? A tendência aqui É de baixa A gente teve o cruzamento Da morte aqui A gente tá tendo O cruzamento Da média De 100 a 200 Também Que é muito preocupante O preço tá abaixo Da 90 Que tá negativo Banda de Bollinger Em expansão de queda E virada pra baixo Todos os indicadores aqui Divergindo Tá? Pessoal A gente tem uma divergência Um bug aqui na Baby Doge Não sei porque O RSI buga A gente tem aqui Estocar Com o RSI Subindo Vortex Ainda em queda Tá? Mas fica de olho Na Baby Doge Que se realmente For uma listagem Isso pode fazer Com que seu preço exploda Eu sou o Raul Mara Criptomoeda Se você gosta Do meu conteúdo Aproveita Deixa o like E torne-se inscrito Do canal Lembrando que Nada que eu falo aqui É recomendação De compra e de venda Aquele abraço Pra vocês Até a próxima E fui